Olá amigos que acessam o canal que eu vou de mandar uma olhadinha nesse informativo cartões, mídias e viagens, genial investimentos, genial acaba com convidados gratuitos nas salas no lançamento todos os convidados tinham acesso gratuito e limitado, quem fez a matéria foi o Gabriel Dias, eu lembro disso, porque eles vieram assim naquela né, pra ir pra cima pro XP né, do cartão XP Visa Infinity, olha já começou também, nem demorou, o genial investimento Mastercard Black é o melhor cartão de crédito da genial, e o seu maior destaque são os acessos ilimitados as salas VIPs, no lançamento todos os convidados tinham acesso gratuito e limitados, mas isso vai mudar a partir do dia 5 de setembro de 2024, veja o comunicado tá aqui ó, o comunicado, vou subir mais aqui pra gente ler, tá, não vou nem ler aqui o comunicado, porque vocês já estão vendo que isso já mudou, a mudança era inevitável pois o custo é altíssimo, não é à toa que vários bancos contaram, cortaram, cortaram o acesso ilimitado dos cartões e também dificultaram o acesso aos cartões que segue com acessos ilimitados, a genial informou com antecedência os seus clientes, mostrando uma transparência que é cada vez mais rara atualmente, sempre que um convidado entra com você na sala VIP Long Kay, o emissor do cartão paga 35 dólares, que dá em torno de 200 reais, se você simular 200 mil acessos de convidados por mês, a genial tem um custo de 400 mil reais cartões adicionais, você pode pedir até 5 cartões adicionais totalmente gratuitos no genial, investimentos, Mastercard Black, a idade mínima para os cartões adicionais é de 8 anos, então, você pode pedir também para seus filhos, ou seja, quem viaja em família com a estratégia dos cartões adicionais não será impactado, isso até um tempo né, até um tempo também eles mudarem isso, porque há uma tendência de mudar isso como o Banco Inter fez, como a XP fez, o próprio Banco Inter fez isso também, foi uma sacanagem, a XP também fez, todos fizeram, então essa questão de tempo, isso aqui foi só para atrair as pessoas para o cartão, depois eles dão a rasteira no cliente, é isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra e ser feliz, Moderninha de Mate 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, 12,24,90, eu também deixo o link do mercado, essa máquina está junto do link da Moderninha Pro tá, ela está com 65% de desconto, tem 5% de garantia, eu deixo o link da máquina mercado, pago para o Pro 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, ela está 12, de 23,90, você não ganha mais o kit QR Core, mas agora tem uma nova promoção, que é você tem um mês com as porcentagens mais baixas, para que você ganhe um pouco mais de dinheiro, que praticamente desconta, você vai estar tipo assim, comprando sua máquina muito mais barata, né, porque você vai estar pagando as taxas muito mais baixas, pronto, quando, na hora de você comprar, você vê essas taxas baixas, como é, eu comprei aqui para o cliente e vi lá, aí depois as taxas voltam ao normal, né, então você aproveita, e se você quiser comprar outra máquina do mercado pago, é só clicar lá em cima no nomezinho, aí ele abre o menuzinho com todas as máquinas, eu agradeço a todo mundo comprar máquina no meu link, se você ajuda o canal, peço a vocês que vejam os comerciais para ajudar o canal, se inscreva no canal, dá um joinhinho, tamo junto, vamos para a frente, coisa vai acontecer, um grande abraço a todo mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto